Muito mal, muito mal. E aí a gente vai voltar a falar da história da gente social. O presidente vai ser cobrado por isso. É claro que vai ser cobrado por isso. Ela tá lá passeio. E a gente social, você tem que ter muito cuidado do que você vai falar. Você falar isso aí pessoalmente, pra uma amiga, pra um amigo e tal, você... Pô, eu tô aqui, tô aqui. 10 dias de boa, cidade maravilhosa. Você me perdiu na rede, caiu na rede, é peixe. Entendeu? É, literalmente. Caiu na rede, é peixe. Complica. E outra coisa. Complicou, ficou muito constrangedor. O Luiz Álvaro é mais um detalhe aí daquela final do Mundial de Clube de 2011. E até ali, a administração do Luiz Álvaro era excelente. Eu diria até que em alguns momentos, revolucionária no futebol brasileiro. Porque ele conseguiu manter o Neymar por mais tempo no futebol brasileiro. Conseguindo muito dinheiro pro Santos, um salário astronômico pro Neymar, através de patrocinadores, aquela coisa toda. A partir daquele jogo, da pancada, tudo mudou. Pro Santos, inclusive pra administração do Luiz Álvaro. Me lembrei daquele quadro, o programa humorístico, não me lembro, Ricardo, talvez se lendo. Como é que o cara falava? Ah, tava indo tão bem, né? Na hora de tirar o 10. Pois é. Na hora de tirar o 10, chutou o palá. Mudou, mudou a rota. É, e uma pena pelo estado de saúde do presidente. A gente torce sempre pra que ele, qualquer pessoa, fique bem nesse aspecto. Mas ele faltou, por motivo de saúde, diga-se, num momento importantíssimo, quando ele precisava estar presente, colocar mesmo a mão nessa reformulação do Santos. Tudo bem, Gogo, eu tô contigo nessa aí. Mas ele tava doente, tava internado. O que ele foi fazer em Barcelona? Acompanhar a delegação. E acompanhar a filha. A filha. Então, peraí, ele foi com o presidente, já voltou e tá fora de novo. Tá bom. Ah, tá. Isso, peraí. Tem uma informação nova. Tem uma informação nova. Tem uma informação nova. Ele, 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 de volta ao Brasil, ele segue licenciado. Quem tá exercendo o caso do presidente no Santos é o Odílio. Quem falou ontem, inclusive, foi o Odílio. Quem responde pelo Santos é o Odílio. Só que na viagem ele foi. Claro. Claro por quê? Se fosse uma viagem pra Três Coquinhos, ele não iria. Foi pra Barcelona. É por isso. Tá claro isso. Você não iria pra Três Coquinhos? Não. Só se tivesse algo muito interessante lá. Uma carroça e uma poupa aqui. Agora, pra Barcelona, convenhamos que é uma viagem que atrai... Agora, brincadeiras à parte. É por isso que ele foi brincadeira. Eu tô questionando mesmo. Não. É claro. É claro. Eu tô questionando a filha dele. Ele quis curtir Barcelona e tudo que o Barcelona ofereceu pro Santos. Por isso que ele foi. Olha, quem está de bem com a vida em Barcelona é o Neymar. Que faz mais uma campanha publicitária... Peraí, só um segundinho. Vamos... A campanha publicitária, então, de Neymar. Mais uma da carreira do garoto. Já, agora, em Barcelona. O que aconteceu? Sim. Aí. Neymar. Vai poder dar com a camisa do Barcelona. Falta nele. Que desagradável. Mas eu vi ali. Tu viu ali? Tu viu o que fez a falta? A bola. Não, na volta ali. Foi o Gasparzinho. Eu vi. Carrinho, olha lá, Lugano. Carrinho, olha lá, Lugano. No meio do Neymar. Olha lá, olha lá, olha lá o Gasparzinho ali. Pra gente fechar com um bom humor. Mais um Fox Sports Radio. Ops, Neymar. Vai lá, meu filho. Olha o Gasparzinho ali. Até você, até tu, Neymar. Que desagradável. Eu nunca pensei que ia falar isso pro Neymar. Olha aqui, ó. Pro Gasparzinho aqui, ó. Gasparzinho aqui, ó. Dois amaranhinhos, dois vermelhinhos pra ele. Aí não, Gasparzinho. Ó, o Neymar jogou na bola mesmo, mano. Tá bom. Obrigado pela companhia mais uma vez no Fox Sports Radio. Voltaremos amanhã no mesmo horário, tradicional horário da uma hora da tarde. Rapaz. João Guilherme. Me diverti muito. Obrigado pelo convite, galera. Maravilha. Maravilha, maravilha. Obrigado, prazer. Uma satisfação. João Guilherme, o nosso comandante do Fox Sports Radio, edição noturna. Dando aqui o ar da graça, trazendo e fortalecendo o Fox Sports também da tarde, na sua primeira edição. Tá meio bravo. Não tô não, esse negócio aí de usar Twitter aí, vai a passeio e eu vou te contar. Tem hora que é melhor, deixa pra lá. Renata Cordeiro, vem aí pra falar também da Copa Sul-Americana. Afinal de contas, 5 e meia, já tem bola rolando. River e Blooming. Renata, bom programa pra você. Voltaremos amanhã a uma hora da tarde. Acalma aí o Ricardinho, acalma o Ricardinho. Manda o João Guilherme descansar, que ainda tem o rádio da noite. Vamos lá que eu toco daqui. Vai, boa, boa. Central Fox, de primeira, de volta, com muita informação pra você. Olha, amanhã tem Copa Suruga ao vivo, exclusivo aqui no Fox Sports, a partir de 7 da manhã. O São Paulo enfrenta o Cachima Ankers do Japão. E a escalação do tricolor paulista, olha, não tá definida ainda não, hein? Quem vai fazer dupla para Aloysio no ataque? Oswaldo já retornou ao Brasil. O técnico Paulo Autuori ainda não definiu quem vai ficar com a vaga, Silvinho ou Ademilson. O problema é que a última vez que Aloysio e Silvinho ou Aloysio e Ademilson jogarão juntos pelo Brasileirão, não teve gol do São Paulo. Bom, as entradas do zagueiro Lucas Silca e dos meias Maico e Ganso estão confirmadas. Eles ficam com os lugares de Rafael Tolói, Fabrício e Jadson. Mudanças na equipe. Será que vem aí um título para espantar a má fase? Você acompanha Cachima Ankers de São Paulo, ao vivo, aqui no Fox Sports, a partir de 7 da manhã. Pelo campeonato brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o líder, o Botafogo. O Galo precisa vencer, já que tá lá embaixo, né, na zona do rebaixamento. E olha, vai poder contar com o Ronaldinho Gaúcho, que negou qualquer saída do time, hein. Não pense nada que não seja o Galo. Tô muito feliz aqui, as coisas estão muito bem. Cumpri meu contrato, como sempre. A viagem do meu irmão foi pra tratar de outros jogadores. E acaba todo mundo falando, achando que ele tá falando do meu futuro. Então, eu tô muito feliz aqui, muito calmo aqui. Eu tô muito motivada, né, chance de, né, de botar o clube ainda, né, num patamar mais alto. Então, tendo essa possibilidade, é isso que eu desejo, é levar o nome do Atlético o mais alto possível. Depois de uma grande conquista, né, mudar a competição, voltar a jogar é sempre, né, difícil. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente encontrar o caminho da vitória, as coisas voltam ao normal. Depois do empate, no último Grenal, aliás, um Grenal pegado à beça, o Grêmio se prepara pra enfrentar o Coritiba. E o treinador, Renato Gaúcho, não conta com o zagueiro Werley, que está suspenso. E o meia-zé Roberto segue ainda como dúvida. O clássico Grenal, ele é uma partida diferente de todas as outras, né. A gente sabe da rivalidade que tem no estado. Então, era uma partida um pouco diferente, mas acho que levar esse espírito pra todas as outras partidas do Brasileiro vai ser muito importante. É importante os jogadores não terem apenas um esquema de jogo. Porque você não sabe o que vai acontecer na próxima partida, você não sabe o que pode acontecer durante uma partida, entendeu. O importante é que, independente do esquema, os jogadores saibam exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Renato Pitano, tanto com dois ou três zagueiros, acho que quem entrar vai dar seu máximo. Já o Vasco enfrenta a Ponte Preta na quinta-feira. Julinho Pernambucano, mesmo com dores na panturrilha, deve jogar. Mas a definição mesmo, só no treino de agora à tarde. O atacante André falou sobre a confiança que o clássico contra o Botafogo trouxe pra equipe. Foi um jogo que, vamos dizer assim, pra gente, a gente provou que a gente pode mais no campeonato, que o time tá querendo, que tá todo mundo junto, né. Então, foi uma fatalidade, acho que a gente conseguiu empatar, só que em nenhum minuto, acho que o Botafogo foi lá e fez o terceiro, acho que se a gente não tomou o terceiro, a gente conseguiria até virar a partida, né. Dorival, eu sou suspeito a falar, porque é um cara que eu tenho como pai, né, então eu fico muito à vontade com ele. Vamos ver se dá certo, como eu falei quando ele chegou, né. Vamos ver se a gente consegue ganhar a chique do bote do ano, naquela época do ano de 10. Na Série B, o líder Palmeiras entra em campo contra o São Caetano, querendo manter a boa fase. É, amigo. O time não sabe o que é perder desde a quinta rodada. Líder da Série B, o clima no Verdão não poderia ser outro, só alegria. Para enfrentar o São Caetano, um Palmeiras desfalcado. Vinícius, lesionado, e Valdívia, poupado, estão fora. Charles, expulso da última rodada, dá lugar ao uruguaio Egurem, no time titular. O atacante Leandro, destaque da campanha Alviverde na Segundona, falou sobre os desfalques. Claro que tem uma diferença entre o Egurem e o Charles, porque o Charles sai mais, ajuda mais no ataque. Mas com o Egurem, na liberdade, o Floresta chega mais e com o Mato na Urugua. E sem perder há quase dois meses, eles estão encarando todos os jogos como uma final. Todo aniversário na Série B vai ser difícil, independente de quem for. Então nós temos que encarar esse jogo como uma final. E temos que ir lá, ficar o terceiro ponto para continuar a ter. Esses cabelos são um espetáculo à parte. Bom, hoje tem Copa Total Sul-Americana, ao vivo, aqui na tela do Fox Sports. Vamos ver quais serão os confrontos. Às 5h15 da tarde, teremos todas as emoções de River Plate, do Uruguai, contra o Blooming, da Bolívia. A Bolívia, os visitantes saindo com a vitória de 1 a 0, que agora leva uma vantagem para Montevideo, capital do Uruguai. Às 8h10 da noite, a Universidade do Chile enfrenta os bolivianos do Real Potosí. No primeiro confronto, o time chileno levou a pior na altitude e perdeu por 3 a 1. Agora, o Estádio Monumental será o palco da nova partida. E os chilenos precisam vencer por 2 a 0, no mínimo, para garantir a classificação direta na segunda fase. E às 10h40, o Atlético Nacional da Colômbia recebe o íntegas do Peru. No primeiro jogo, fora de casa, deu vitória colombiana. Agora, os peruanos vão correr atrás do prejuízo na casa do adversário. Agora, vamos falar de vôlei. A seleção masculina retomou os treinamentos, já pensando no sul-americano, competição que eles conhecem muito bem. Dante, o bola da vez, com a responsabilidade de comandar uma equipe em formação dentro de quadra, nesse ciclo olímpico. Acho que o sul-americano teve, só foram 31 edições, se não me engano, e o Brasil participou em 28 edições. E dessas 28, conquistaram os 28 campeonatos. Não, 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 nada disso. Essa vai ser a trigésima edição. Essa é a trigésima? Trigésima. E o Dante, aos 32 anos, o mais experiente do grupo. Carrega história na competição. Quatro títulos, dos 29 que o Brasil conquistou. E assim que acabou a Liga Mundial, meu pensamento era voltado todo para o sul-americano. Porque, querendo ou não, é um campeonato importante. Muito importante, por sinal, porque classifica você para jogar a Copa lá no Japão, que os três primeiros lá vão direto para o Mundial. Outros carregam o título do sul-americano como ponto de partida. A primeira conquista, tanto nas categorias de base, quanto no adulto. Até se tornar um dos grandes nomes da atual geração. No Infanto foi em 2000, né, sul-americano em Neuquén, na Argentina. Tinha 16 anos e é uma iniciação, né. Leandro Vissoto, 2 metros e 11, um ciclo olímpico em busca de títulos à altura. No adulto, o primeiro título sul-americano dele foi em 2009. Os 30 anos dão a posição de parceiro do Dante, na hora de aconselhar os mais novos em quadra. Primeiro conselho que o Brasil nunca perdeu, né. Então a gente não pode entrar para a história como são os primeiros a realizar esse feito. Se nós ganhamos o sul-americano, não vai haver muitas matérias sobre isso. Não é muito espaço. Mas se perdermos, vai haver uma grande matéria. Nesta terça, a seleção escreve a primeira parte. A estreia contra o Chile. E espera encerrar a matéria no sábado. Com a expressão bem lugar comum. Brasil campeão sul-americano. Foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Perdigão do Brasil. Então vamos direto para a Barra, no Rio de Janeiro. Onde está o repórter Vitorino Schermann. Quais as informações que você tem para a gente, Vitorino? Pois é. Renata, tudo bem? Boa tarde. Mais cedo foram definidos os confrontos das oitavas da Copa do Brasil. Teremos daqui a pouquinho, às 16 horas, às 4 da tarde, as definições dos jogos ida e volta. Onde é que serão? Nas praças. E o Corinthians, por exemplo. Eu vou dar daqui a pouco. A gente vai repassar cada confronto dessa Copa do Brasil. O primeiro confronto é do Corinthians com o Luverdense. Eu vou conversar aqui com o diretor do Luverdense, o Edu Pascos, que é assim que é produzido? Exato. Vai receber o Corinthians. A gente não sabe se no jogo de ida ou no jogo de volta. Mas vai receber o Corinthians, o Luverdense, lá no Mato Grosso. O Luverdense tem estrutura? Você esperava ter um Corinthians pela frente logo na primeira fase? E a estrutura física? Há condições do Luverdense receber o Corinthians na cidade? Ou vai precisar de um plano B? Bom, nós temos uma estrutura hoje que recebe qualquer equipe pelo regulamento da competição. Nossa capacidade de público no estádio municipal Passo das Emas é para 4.900 torcedores sentados. Então, isso não haveria problema. Agora, se tratando de Corinthians, a maior torcida do Brasil, uma das maiores do mundo, e o Corinthians, por se tratar de Corinthians a nível de Brasil, com certeza nos remete a pensar diferente e a diretoria do Luverdense está trabalhando nisso. E já estamos conversando com o diretor de competições, o doutor Virgílio, para que a gente possa ajustar o nosso estádio a uma estrutura tubular. Tem plano B? Se tiver que partir para um plano B, nós vamos ter que negociar uma outra praça esportiva maior na região centro-oeste, não sei se em Goiânia ou Brasília, para podermos realizar essa partida. Mas tudo vai depender, hoje, no final da tarde, de uma conversa que nós vamos ter na CBF para ajustarmos e se nós conseguirmos atender as exigências que o regulamento e a determinação que a CBF nos dá, nós vamos fazer o jogo em Lucas do Rio Verde. Tá bom, muito obrigado. Vamos aguardar, então, as próximas notícias para saber aonde o Corinthians vai jogar. Vamos aqui repassar os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Luverdense, Grêmio Santos Internacional e Salgueiro, Atlético Paranaense e Palmeiras, Fluminense e Goiás, Vasco e Nacional do Amazonas, Atlético Mineiro e Botafogo e Cruzeiro e Flamengo. Após o sorteio, os dirigentes, os representantes dos clubes que estão na Copa do Brasil se pronunciaram sobre a sorte nesse sorteio aqui das chaves das oitavas da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha. O Atlético Paranaense é um grande adversário. Vão ser dois grandes jogos. Como todos esses da Copa do Brasil, acho que esse novo sistema foi muito legal. Mostra muita competitividade e, realmente, os times vão precisar estar muito preparados para enfrentar todas as situações. É o maior clássico do estado e, se ele acontecer na próxima etapa, o Cruzeiro se classificar contra o Flamengo e o Atlético contra o Botafogo, podemos ter certeza de casa cheia, a cidade vai parar, vai ser um dos grandes jogos do futebol brasileiro. Agora, temos uma etapa difícil para passar, que é o Flamengo e, assim como o Atlético Mineiro, tem o Botafogo. Foi ótimo. O Cruzeiro é uma grande equipe e, às vezes, é importante você jogar com um time forte porque você entra ligado no jogo. E Mineirão é um excelente estádio. Então, estamos animados. Acho que vamos fazer dois belos jogos com o Cruzeiro. Nós não queríamos, de fato, pegar logo o clássico do primeiro, o Botafogo. Agora, o Goiás é uma grande equipe. Nós já jogamos pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, conseguimos uma vitória difícil, né? Mas não tinha muito o que escolher. Até mesmo os clubes que são considerados de outras divisões, já aprontaram zebras e, tradicionalmente, na Copa do Brasil existe a zebra, né? Seremos, certamente, grandes jogos nas oitavas de final da Copa do Brasil, que, na próxima fase, nas quartas, podem reservar também. As quartas podem reservar confrontos regionais, como, por exemplo, Fluminense e Vasco e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Já pensou? Às quatro da tarde, vamos ficar sabendo quem terá o mando de campo, onde serão jogadas as primeiras partidas e, depois, os jogos de volta. Dia 21 e dia 28 são as datas das oitavas da Copa do Brasil. Renata, com você. Obrigada, Vitorino. Vai ter briga boa aí. Obrigada. Você fica com todas as informações. O Central Fox de primeira fica por aqui, mas a gente volta às dez para as cinco da tarde com todas as informações para você. Tchauzinho. Até a próxima. Quem aí quer ver o show? Quem de vocês quer ver o espetáculo? Então não tentam. Real Madrid e Chelsea. É a final da Copa Internacional dos Campeões. Nesta quarta, ao vivo, dez da noite. E adivinha onde? Aqui, no Fox Sports. Torcemos juntos. Pai, pai não engravida, não vai ao médico uma vez por mês, não tem dor nas costas, não fica cansado, nem sente as dores do parto. Por que então um dia só para ele? A gente poderia responder, mas esse amor não precisa de explicação. Novo Quasar Quest. Uma homenagem de O Boticário a todos os pais. Os melhores jogadores do mundo se enfrentam em Barcelona para uma grande disputa que vai decidir quem é o melhor de todos eles. PokerStars.net Barcelona. Sexta, meia-noite e meia. Começa agora no Fox Sports. Mais um jogão de bola com a equipe que faz você torcer muito mais. Narração de Gustavo Villani. Comentários de Adirson. A partir de agora, prepare a sua torcida. Boa noite para você que se liga na tela do Fox Sports. A partir de agora, imagens ao vivo. Copa Internacional dos Campeões. Estádio MetLife em Nova Jersey. Região Metropolitana de Nova York. O torcedor do Chelsea marca presença. Não é diferente com o torcedor do Milan. Clássico do futebol internacional. Valendo vaga na final da competição para pegar o Real Madrid. Na próxima quarta-feira. Ontem, o Real Madrid eliminou o Everton. O Milan já passou pelo Valência. O Chelsea já derrotou a Internacional. E as duas grandes equipes do futebol mundial se encontram. Equipes campeãs da Europa. Hoje, frente a frente, Milan e Chelsea. O Milan com as voltas de dois jogadores que jogaram a Copa das Confederações. Balotelli e Montolivo estão confirmados, escalados na equipe. O time estreia na Série A. O campeonato italiano em princípio, dia 24, sábado, contra o Verona fora de casa. Há aí uma incerteza quanto ao horário. Porque dias antes, o Milan joga ainda o playoff da UEFA Champions League. As equipes se cumprimentam. O Chelsea também terceiro colocado no campeonato inglês. A exemplo do Milan na Itália. Só que a equipe entra direto na fase de grupos da UEFA Champions League. Estreia 18 na Barclays Premier League. Fique ligado você, aqui na tela do Fox Sports, o campeonato inglês e o campeonato italiano. Vem aí, dia 18, o Chelsea em casa contra o Russite. A grande novidade até agora na pré-temporada está no banco de reservas. A volta de José Mourinho. O clube ainda tenta a contratação de Wendy Rooney do Manchester United. Seria grande atração para a temporada. Esperamos que ao longo da semana tenhamos novidades a respeito da possibilidade do Rooney deixar a equipe do Manchester United, enfim, para jogar no Chelsea. Olho em Oscar. Vem em boa fase. Ele começa bem na temporada 2013 e 2014. Olho nesse Milan. Jabiati, Montari, Boatengue, Sapata, Motolivo, Silvestre, Emanuelson, De Jong, Balotelli, Antonini e El Charaui. Aí em ordem numérica. A equipe do técnico Massimiliano Alegre. Ele fez uma boa temporada no Milan e por isso segue no comando técnico da equipe. Muitas atrações também no banco de reservas. Jogadores que foram contratados. A gente vai falar bastante ainda sobre as novidades do Milan. O Chelsea do novo velho treinador José Mourinho com o Tchek Banovic esse ano. Oscar Debruny, o Van Winkle, o Hazard, o Dembabá, o Kerry, o Aspilicueta e o Bertrand. São os caras que estão escalados para começar a partida na equipe dos Blues. Um grande jogo de futebol. 82 mil torcedores. Essa é a capacidade do estádio MetLife, que é a casa dos Giants e dos Jets. Ambos da NFL. O outro futebol dos Estados Unidos, mas que hoje cede todo o seu bonito e moderno espaço para a bola começar a rolar a partir de agora. Bom jogo para você. Venha com a gente, foxesports.com.br. E seja sempre muito bem-vindo em mais esse Clássico Internacional a partir de agora. Piretiek. Manda a bola lá para frente. Sobe de cabeça o Antonini para atirar. Antonini briga. Caio Hazard já aberto. Tenta a tabela pelo meio. O Banvinkel recebeu o passe às costas. Aí fica legal para o Milan recomeçar na defesa. A bola já vem invertida. O Emanuelson de primeira está voltando ao time do Milan. Ele foi emprestado ao Fulham. Está aí devolvendo a bola ao Montari. A primeira bola do De Jong. Dembabá vai para cima dele. O De Jong sai curto, sai na boa. Comecinho de jogo. Milan e Chelsea. Grande atração deste domingão à noite. Para você curtir com a gente, vale-vaga na final da competição. Torneio preparatório. Torneio para a temporada 2013-2014. Duas grandes equipes frente a frente. Sai jogando o Milan numa boa. Emanuelson. Faz o recuo até o goleiro Abiath. O comentarista da partida é a Tirson. O que esperar para Milan e Chelsea? Boa noite a Tirson. Boa noite, Vilânia. Boa noite a todos ligados aqui no Fox Sport. É um jogo de muita movimentação. Já que está praticamente véspera de iniciar a sua competição oficial nos seus países. O Milan teve uma reação brilhante no ano passado. Iniciou muito mal o campeonato italiano. Mas logo no segundo turno, recuperando, conseguindo fazer boas campanhas até chegar na vaga da liga. E com a chegada também do Balotelo, o time cresceu muito. E o Chelsea... Uma copa essa chegada. Tirson, Oscar, traz para o pé direito. Pogou! Ele bate. A bola passa perto. Com desvio, Abiath ficou pregado. Só torceu. A bola vem dividida do Bem Babá e sobra com o Oscar. Ele pega para lá de bem, de média distância. E não é de hoje. O brasileiro sentiu firmeza com o pé direito. Queimou e mandou lá para o ataque. Mais uma bola em escanteio. O Debruny bateu baixo. O arremesso está marcado para o Chelsea. A primeira grande chance foi da equipe inglesa. Olha o Aspilicueta. Para fazer o arremesso, o Escian protege. Trabalhou com José Mourinho no Real Madrid. Está de volta também de empréstimo ganês. Bertrand. Prata da casa. A bola curta para o Bambim. Que é uma bola um pouco mais na defesa ainda. Querre-o com o Ivanovic. E o Bertrand se apresenta mais uma vez. Azar. Se mandou o Debruny. Falta. Falta. O De Jong não perde viagem. Não é de hoje. Jogo parado. Favorito aqui, a Tirson. Não tem favorito não. São dois grandes times. É claro que o Chelsea já tem um trozamento um pouco melhor do que o Mila. Já que perdeu o Ambrosini. Perdeu. Vamos acompanhar esse cruzamento. Ivanovic de letra. Defendeu o goleiro. Abiat é escanteio. De letra, Ivanovic. O zagueiro tira onda no ataque. O Sérvio quase. De letra, revejam. Batida curta. Desceu cruzando de primeiro o Debruny. E o Ivanovic força o Mabiat a fazer grande defesa. Escanteio já batido. Ivanovic passa da bola. Bem na captura dela, o Emanuelson começa quente e rápido. A milhão o jogo. Oscar. Pé direito. Cruzamento para o Dembabat. Tira de cabeça a defesa do Milan. Trabalha mais uma vez. O Chelsea numa boa. O Escian para o Bertrand. Bola curta. Desce o Bambinkel. Abre com o Oscar. Levanta a cabeça. Dá na grande área. É para o Abiat. Acho que agora dá. Fala, Tirson. Realmente está muito movimentado este jogo. Muita velocidade. Os dois times já buscando o ataque. E tendo boas oportunidades de gol. O Rabiat fazendo uma belíssima defesa. E falando que o Billa perdeu alguns jogadores importantes. Como o Flaminha. O Ambrosini. O Iepis. Então o time ainda está tentando alguma formação. Com a saída. Com a ausência desses jogadores. É claro que também tem grandes jogadores. como o El Charal, Balotelli, Boateng. Então assim. Não tem um favorito exatamente por isso. Mas vai ser um jogão. E a gente já vê nesse início aí já. O tempo todo como você falou. Começando a milhão. Bola pelo meio. O Montolivo. Está de volta ao Milan. Tampouco o Montolivo como o Balotelli. Jogadores que foram desfalques na Copa Áudio. O Milan bateu 1 a 0. O São Paulo ficou com a terceira colocação. Aí o El Charal. E o Boateng só escora jogado. O Montari tenta a inversão de primeira. Para no meio do caminho. Em buscar a bola ou o Hazard. Até a defesa. Ou até o pé esquerdo do Piretchev. Cinco minutos. As duas equipes, repito, terminaram na terceira colocação da última temporada. Devido ao coeficiente da UEFA. Todo aquele critério para ceder vagas à UEFA Champions League. O Milan vai apenas para o playoff. Mesmo que o Chelsea também tenha ficado com a terceira colocação. São três vagas diretas na Inglaterra. E não duas como na Itália. Por isso a diferença, apesar da mesma colocação das duas equipes. Dia 4. Agora tem sorteio na UEFA. Bola para o Milan recomeçar. Boateng pede pelo meio. O Montari dá opção para o passe. É para ele a bola. Já aberto. Está aí o faraó. É o Charaui. O Emanuelson passa suas costas. Só agora é o Charaui. Lança com o pé esquerdo o cruzamento do Emanuelson. Na grande área. A Piretchev em dois tempos fica com ela. Emanuelson está fazendo uma posição diferente. Ele é meia de ligação. Hoje jogando como lateral esquerdo. Hazard. Puxa rápido o contra-ataque. O Belga é bom de bola. Trabalha sempre carregando passes curtos. Reclamou de falta. O árbitro manda seguir. Aplica a vantagem. Dembabá. Senegalês sai da grande área para dar a bola curta ao Hazard. Aí o Debruny. Hazard. Saiu a troca de passes. A tabela saiu curta. O Milan parcialmente tira. Oscar. Chama o Bertrand. Está aí o garoto pé esquerdo para o Oscar na grande área. Oscar traz para o pé esquerdo. Cabe a batida cruzada. Ele bate mal. Não pegou inteiro. Foi boa tentativa do brasileiro. É só tiro de meta. Mais uma vez. O Oscar domina. Traz para o pé esquerdo. Que funciona. Mas não é o preferido. Ele bateu para fora. Ele está fazendo uma boa movimentação na frente. Não está ficando fixo ali no meio campo. Chegando, se aproximando do Dembabá. E fazendo essa variação de posicionamento na frente. É uma boa alternativa. É um jogador que tem muita técnica. E naquela finalização não pegou bem na perna. O que não é tão boa dele que a perna esquerda. Na finalização. A intenção era aquele chute cruzado. Montolivo. O toque de qualidade no meio campo do Milan. Boatengue sofre a falta. O árbitro em cima do lance. Deu. José Carlos Ribeiro. Com esse nome todo. Ainda assim ele é dos Estados Unidos. Será auxiliado pelo Claudio Badeia e pelo Matthew Kreitzer. Qualificado do Montolivo. Desce o Antonini. Pé direito. Bola para o Alcharau. E bate mascado. Ela estava viva até a chegada. Para tirar lá de trás. Aspilicueta manda para frente. O Alcharau. E ainda que tenha perdido a condição de titular. Na parte final do campeonato italiano. Foi o artilheiro da equipe. Boatengue de três dedos. Dá justamente para o faraó. Ivanovich protege. Que recua o quente. Para o Piretchek é escanteio. O Ivanovich já foi. Já foi a primeira trave. Já foi ao ataque tentar o gol de letra. Desta vez foi mal na defesa. Mas é escanteio de graça para o Milan. Aí o Manoelson voltando à Itália. Justamente depois de jogar na Inglaterra. Vem com o pé esquerdo para fazer o levantamento. Balotelli está na grande área. A bola passou da primeira trave. Tira de cabeça. Numa boa. Sem dificuldade. O Van Wynkel. Outro jogador. Que é novidade. É holandês. Custou mais ou menos nove milhões. Aproximadamente nove milhões de euros. Ele chega do Vitesse. Olho no camisa dezesseis do Chelsea. Vale a sua observação para a gente já desenhar o que vem por aí. O que o Mourinho pode esperar dele. Falta marcada. Aí o Boateng caído. E você revê. Bola por baixo. O Oscar. Sem muito amanhã de marcador. Acabou atropelando o Boateng. E o jogo está parado. O Super Bowl de 2014. A final do futebol americano. Será no estádio MetLife. Que recebe grande público. Tem sido assim. Durante toda a Copa Internacional dos Campeões. Média de 40 mil pessoas. É sempre uma grande atração. Os times da Europa. Excursionando. Fazendo pré-temporada nos Estados Unidos. Aí o Balotelli. Bate fechado. A bola está viva na grande área. Com o pé direito o Balotelli. Tocou essa bola viva. Fica mais uma vez com o rebote. Está voltando também hoje a equipe do Milan. De Jong faz a inversão. Bem. Bem no domínio ao Charaui. Bola por dentro. Para ser tabelada com o Muntani. Pé esquerdo. Tem desvio para o gol. Ela foi pela linha de fundo. Eu vi no meio do caminho. Um desvio no jogador do Chelsea. Talvez tenha sido traído pelo efeito da bola. Enfim, é só tiro de meta para o Peter Cech. Aí o José Mourinho. Acompanhando toda a rapaziada ali de fora. Tem muita identificação. Ganhou muita coisa com o Chelsea. Depois de uma passagem assim, assim, pelo Real Madrid está de volta. Aí o Dembabá. Falta nele. Falta do Montolivo no Dembabá. E a falta é boa. Aí o Senegalês indo para a grande área, de repente, para dar opção para o cruzamento. Preocupação do Abiat. Quarta-feira, 10 horas da noite. A grande decisão. O Real Madrid espera por Milan ou Chelsea. Fique ligado ao vivo na tela do Fox Sports. Na quarta-feira, 7 horas da manhã, tem ainda a Copa Suruga. O São Paulo em campo contra o Cachima Antlers. 7 horas da manhã. Vem o Oscar para a batida. 11 minutos. Oscar cavou na grande área. Subiu. Ivanovitch toca para fora. Passou do Dembabá. Chegou no Ivanovitch. Costuma também deixar os seus gols de cabeça. Desta vez não deu para o Sérvio. Tocou meio que de ombro, o Atirson. Ele passou da linha da bola. A bola ficou muito atrás. E na hora que ele tentou fazer o cabeceio, a bola acaba batendo no ombro dele. Ele não consegue fazer o movimento com a cabeça para jogar a bola na direção do gol. Jogada dividida entre Ivanovitch e Balotelli. Falta marcada, batida e mal batida. Já retoma a posse de bola o Chelsea. Vamos lá. O Milan trouxe o meio atacante Saponara do Empoli de 21 anos por 4 milhões de euros. O zagueiro Sapata, colombiano de 26 anos, vem do Vidya Real por 6 milhões de euros. O meio André Apolli chega da Sampdoria por 3 milhões de euros. Tem ainda outro colombiano, o zagueiro Vergara, 19 anos, do Deportesquindio, por 2 milhões de euros. São os reforços do Milan até aqui. Já o Chelsea pagou 22 milhões de euros para tirar o atacante Schurli. Que hoje está no banco de reservas, tem 22 anos apenas. E estava no Bayern Leverkusen. O Van Vink, que está aí, garoto holandês de 20 anos. Custou uma bala também, 9 milhões de euros ao Chelsea, que o tirou do Vitesse. E o lateral esquerdo, Cuervas. Que chega do All-Rings do Chile por 1 milhão, vírgula... 9 ou 900 mil euros. Além do goleiro Schwarzer, que estava no fula, mas não custou nada. Vem de graça. Veterano goleiro de 40 anos, de idade já conhecido também do público, ligado no Fox Sports, na Premier League. Vamos ver se a gente vê, além desses caras que estão em campo e que chegam para a temporada 2003-2014, outras novidades no decorrer da partida. Desce o faraó. É o Charaui. Tinha ângulo para a batida, ele preferiu abrir. Aí o Boateng, já na grande área, trouxe para o pé direito para bater cruzado. Bateu para fora. Quando ele trouxe para o pé direito, ele perdeu o ângulo, deu espaço ainda para que chegasse a marcação para abafá-lo. Mais uma vez, valeu a briga do Montari, reclamação de falta, o árbitro mandou seguir e o Boateng batendo para fora. A marcação do Bertrand já estava em cima dele. Aí, dois ganeses, né? Esse ângulo. Volante do Chelsea e o Montari, volante do Milan. Falta do Dembabá. Por trás ele acabou segurando o sapata. Colombiano vem para a batida. 0 a 0, 14 minutos. Foxesports.com.br É a semifinal da competição. O Milan vem de eliminar o Valencia e o Chelsea bateu a Internacional. É o Charaui. No chão, marcação dobrada para cima dele. Aí o Oscar não devolveu para o Debruny. A bola saiu, o Asquilicueta tentava carregá-la ainda mais à frente. Arremesso só para o Milan. O jogo começou rápido que só, a Thiersson. Com 14, 15 minutos quase, tem um time melhor em campo? Não. As duas equipes buscando o gol, saindo rápido no contra-ataque. Tendo muita movimentação, muita dinâmica de jogo. Realmente, as duas equipes muito bem preparadas já fizeram bem essa preparação de pré-temporada. Só o Balotelli, que chegou recentemente, só tem uma semana treinando. Mas, mesmo assim, é um jogador que tem uma característica que não precisa tanto se movimentar lá na frente, que aos poucos ele vai pegar esse ritmo de jogo. Mas você vê que as duas equipes, os dois times, estão muito fortes fisicamente. Bem preparados, tanto na marcação, quanto para sair rápido no contra-ataque. Montari. Enfiou, já havia reclamação de impedimento. O árbitro deu de ombros, não foi com o assistente Matthew Kratzer. E vida que segue. Boateng para o El Charal. E o El Charal abre a jogada. Aí sim, o Montonini impedido. Já não valia quando executou o cruzamento lateral do Milan. José Mourinho aproveita a paralisação para trazer toda a sua orientação ao Chelsea. Os campeonatos mais competitivos do mundo estão voltando na tela do Fox Sports. A partida do dia 17, a vez da Barclays Premier League, o campeonato inglês. O final de semana seguinte tem o campeonato italiano, sempre com transmissões especiais. Venha com a gente para mais uma temporada. Ivanovich. Domina na boa. Levanta a cabeça. É para jogar curto. Um pouco mais atrás, pediu o Van Vicken. Carrega o Hazard contra a marcação do Montolivo. Oscar. Agora sim, Van Vicken contra o Boateng. Acabou fazendo a falta. O holandês é jogo parado. Dilane, você tinha falado das contratações até do Milan, né? E o Chelsea que fechou com o Pizarro, né? O jogador que estava no bairro de Munique. Fechou semana passada, na terça-feira, né? E tem um Honda que só vai poder se apresentar. Já fechou também o pré-contrato. Só vai poder se apresentar. E, por exemplo, o Chelsea que vem tentando fazer algum acordo para que ele possa já se apresentar antes da temporada começar. O Milan traz o Honda, só que tenta tê-lo para agora, né? Em princípio, ele tem que cumprir o contrato dele com o CSKA por mais seis meses. Há lá uma negociação em andamento para que, de repente, ele comece a temporada 2013-2014. Bola para o Piratiek com o pé esquerdo, mandado lá para frente. Dembabá com o De Jong. Ele coloca no chão, saiu da marcação do Essien. Mais ou menos. Essien acaba derrubando o De Jong. Só no Fox Sports você acompanha todas as partidas da Copa Sul-Americana. Fique ligado. É o Charal e não consegue o domínio. Voltou para o Valotelli. Falta nele! Por trás. Aí o cartão para o Ivanovic. Quando o El Charal e dividiu a bola, ficou para a defesa do Chelsea parcialmente. O Valotelli vinha de trás e de frente para o gol. E vejam. O Kerrio corta e o Ivanovic derruba o Valotelli e é perigosa. Falta boa. Mais típica para o Canhoto. Ela cai para o canto direito. Ainda assim, o Valotelli tem competência suficiente para bater mesmo com o pé direito para o gol. Piretchek preocupado. Formando a barreira aí com o Essien. Com o Bambic. Com o Dembabá que vem ajudar. O De Bruni também está nela. Balotelli ou Emanuelson. O Emanuelson é o Canhoto. Vem Balotelli. Autorizado. Balotelli em cima da barreira. Falta no Hazard. Emanuelson acabou por baixo, derrubando, dando no pé de apoio do Belga. Falta de ataque. Oscar e Davi Luiz estão na lista do técnico Luiz Felipe Scolari para o Amistoso do dia 14 contra a Suíça em Basel. O Ramires segue de fora. Houve lá um pedido de desculpas do jogador. Uma nota oficial do Chelsea para explicar o mal entendido do Amistoso na Inglaterra. O Felipão já disse que se jogar bem tem espaço para ele, mas por enquanto o Ramires, que hoje é opção no banco, fica de fora. Hoje o Davi Luiz sentiu um problema de última hora. Um desconforto muscular típico de pré-temporada. A carga de trabalho ainda é muito pesada. Fica como opção apenas o zagueiro da seleção. De Bruni. Cabe o chute com o pé direito. Ele rola. Aspilicueta devolveu. De Bruni. Cruzamento em cima do De Jong. É esse canteio. Aí o Abiat. Esperando pelo cruzamento do De Bruni. O Hazard joga de um lado, o De Bruni de outro. De Bruni. Cruzamento. Chega na marca do pênalti. Para o corte da defesa do Milan com o sapato. É o Charal e é derrubado ao tentar puxar o contra-ataque. Jogo parado. Renato Maurício Prado comanda a última palavra. Toda segunda-feira. Sempre com um convidado especial. Raul Plasman vem aí. Nesta segunda, grande convidado com muitas histórias. ícone do Cruzeiro, do Flamengo, ex-goleiro, goleiraço e boa praça. Cheio de coisa boa para contar ao Raul Plasman no programa. Última palavra, grande atração, última da grade do Fox Sports. Montolivo sai com o sapato. Silvestre aparece para receber. Aí o Argentino. Bola para o Emanuelson. Le Bruni fecha o espaço dele, o De Jong. Manda lá para frente ao Charal e com o Escian. Bola dividida, pior para o Escian. Emanuelson. Bola pelo meio. Vai fazer a parede. O Balotelli. Aí o Balotelli. Abriu para o Emanuelson e já vai para a grande área. Boateng. Fecha na primeira trave. A bola vem no alto para o Montari que testa. E a bola ainda em jogo, ainda viva. Escian tenta puxar rápido o contra-ataque. Assim fica legal, mas é do jeito que o Oscar gosta. Levantou a cabeça, abriu a jogada. Viu o De Bruni. O Belga também já levantou a cabeça. O cruzamento vem para trás. A batida com o desvio. O Dembabá domina o impedimento. O Senegalês, ao dominar, já estava à frente da última linha de zagueiros. O lance já estava parado antes mesmo do chute do De Bruni. Que velocidade em atição. E é só pré-temporada. O Milan ataca lá. O Chelsea responde rapidinho aqui. É um jogo muito aberto. Os dois equipes buscando sempre o contra-ataque. Atacar e contra-atacar. O Milan busca sempre as jogadas pelas laterais com velocidade. O De Bruni também, pelo lado do Chelsea, utilizando muito em velocidade também. E antes dele fazer o passo para dentro da área, ele observa a movimentação do seu companheiro e rola para trás. Realmente é uma dinâmica muito boa das duas equipes. Aí o Oscar dividiu. A bola do Oscar ainda viva. Hazard abre. De Bruni cruza contra a marcação do Sapata. A bola explodiu contra o rosto do colombiano. E arremesso para o Chelsea. Já passamos da metade do primeiro tempo. O José Carlos Rivero, o dono do Bapito, vai de pertinho conferir o que de fato aconteceu. Na bolada contra o rosto do Sapata. Bola que vem rápida. Quase que a queima a roupa. Tá legal o Sapata para seguir no jogo. Aspilicueta com muita força. Dembabá de cabeça. Ele recua para o Abiati. Mas nem precisou se deslocar, se locomover. Ela veio na cabeça e nem precisou subir. De goleiro para goleiro, o Abiati lançava lá na frente o Tchek. Jogou como o zagueiro da sobra. Saída errada do Chelsea. Boateng pega firme. De média distância. Preferiu carregar o Bertrand. Tira o espaço dele. O pé de apoio do Boateng foi embora. Montolivo marcado contra dois jogadores. E o arremesso é do Milan. Informação e opinião de um jeito que você nunca viu e ouviu. É o Fox Sports Rádio. De segunda a sexta, a uma hora da tarde. Tá aí o Silvestre. O argentino na boa. Pensa a melhor jogada. O Dembabá deu pressão. O Silvestre se atrapalhou. O El Charal me conserta. Aí com mais tranquilidade o Silvestre recua até o goleiro Abiati. A Premier League, o campeonato inglês, é o campeonato que mais movimenta dinheiro para 2013 e 2014. Mais de 416 milhões de euros gastos em Paulinho para o Tottenham, Fernandinho do City, Shirley para o Chelsea, está no banco hoje, o goleiro Minolê que vai para o Liverpool. Enfim, é o campeonato que mais movimenta a grana. A Série A aparece na terceira colocação no mercado com mais de 315 milhões de euros gastos. Com bons nomes também. Deves vai jogar na Juve, o Higuaín no Nápoles, o Mário Gomes na Fiorentina. Promete muito o campeonato italiano também na temporada. O segundo colocado fica aí com o campeonato francês. Com uma observação, PSG e Mônaco, monopolizando praticamente as grandes contratações. O campeonato italiano, por exemplo, fica à frente da Espanha e da Alemanha. Tenta voltar com força na temporada o campeonato italiano. O Terry, o capitão do Chelsea, espera pela oportunidade ali no banco, você viu. Oscar, lançou para o Dembabá, a bola volta recuada até o Abiath. Com o pé direito, manda para o Boateng. Tira o espaço dele o Bertrand, por isso força o Boateng a recomeçar atrás, se não soltar perde. Aí ele atravessa essa bola até o Emanuelson, a bola do desafogo fica legal para o garoto que é rápido. É o Xaraui, o faraó a carrega. Vem na marcação contra ele o Aspili Cueta. É o Xaraui, na grande área, Muntari, fez o giro, pé esquerdo para o gol. Tem rebote, a bola vai para a linha de fundo, Ivanovic salva. O check deu um tapa na bola, o Boateng estava prontinho para o primeiro gol. Revejam, Ivanovic, o pé salvador, em cima do lance, acompanhou até o final e tirou. Escanteio do El Xaraui. Boateng não chega. A sobra era do Hazard, era do Oscar, mas fica mesmo com o El Xaraui. O jogo é legal. Muntari, toca mal. Vamos ver o contra-ataque do Chelsea. Debruny pelo meio com o Oscar. Dembabá pisa na bola. Hum, o Hazard deu para o Dembabá que deu para o Hazard. Aí o Antonini vem dar um tapa na bola para o Montolivo. Abriu a jogada, Boateng levantou a cabeça, devolveu para o Montolivo de calcanhar. Ele tentou a enfiada para o Balotelli. O check agradeceu. E olha o Hazard. É outro cara de sprint, de velocidade. Bola para o Oscar. Bate bem o Oscar de fora da área. Achou o ângulo. Oscar para o gol. Passa a esquerda. Fez um dolaço contra a Internacional. Essa bola da entrada da grande área. Vamos rever o chute do Montal e a defesa do check. E aí chegou no toque providencial o Ivanovic. Se deixar o Oscar, bate a Tirson. O Oscar é um jogador que tem muita facilidade na finalização, não só dentro da área, mas fora da área também. Ele finaliza tanto colocado como com precisão também. É um jogador que consegue finalizar muito bem fora da área. E ele traz a bola da linha de fundo para dentro da área, exatamente para achar o ângulo e tentar fazer aquela chapa que ele fez no canto invertido do goleiro. É um jogador que tem essa facilidade. Não pode deixar ele realmente achar aquele espaço para ele finalizar. E o Hazard vinha passando em velocidade, exatamente para dar uma opção para que o lateral não saber o momento certo de onde ele vai marcar. Se ele acompanha ou se ele dá o bote no Oscar. Antonini. Mal o passe. Bertrand agradece. Aí o Hazard volta a bola com a defesa do Chelsea. A tabela saiu. O Oscar devolveu para o Hazard. Hazard fica em boa condição para finalizar. Rolou. Bom a bola da Bruni para o gol. Gol! 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 do Chelsea! Ao estilo Chelsea. Jogadores pequenininhos, rápidos. A bola passa pelo Oscar. Passa pelo Hazard. Dembabá. Puxou a marcação. Hazard de Belga para Belga. Abre para o Debruni de primeira. Ele só rola. Com tranquilidade. O garoto vai para o fundo do gol. Um para o Chelsea. Zero para o Milan. O time chama atenção nesse time do Chelsea. Exatamente a movimentação do meio para frente. O Oscar não fica fixo só no meio campo. Ele dá a opção na ponta esquerda. Faz a tabela rápida com o Hazard. que também, como você chamou atenção há um, dois minutos atrás, que ele é um jogador de velocidade. Consegue envolver bem a tabela na defesa do Milan. Traz em velocidade também na diagonal. Exatamente para achar o espaço do Debruni sozinho do lado direito. Consegue finalizar com muita precisão. Uma jogada de efeito rápido e principalmente de inteligência. Fazendo sempre um dois, que é uma das jogadas mais difíceis de marcar no futebol. Um a zero. Aí o Debruni, mais uma vez, ele vai voltar ao lance anterior e marcar a falta no Oscar. Chegou arrepiando na marcação o Silvestre. Mesmo que o Oscar tenha conseguido o toque de calcanhar para o Debruni, que não deu sequência ao lance, por isso a marcação da falta. Boa participação hoje do Oscar. Se movimentando bem na frente. Dando a opção, finalizando. Uma excelente partida dele hoje. Daqui a pouco a gente conta em detalhes a história do Manchester United envolvendo o Wayne Rooney. Rooney tem contrato por mais dois anos com o Manchester United, mas de repente pinta no Chelsea. O jogador fala em querer mais desafios, mais motivação. Aí o Montari. É o Xaraui com o Oscar. O Oscar se desculpa. Acabou chegando atrasado na marcação em cima do Faraó. E começa o Milan. Sapata. Toca, toca, toca curto. Esse é o Silvestre. Oscar vai para a marcação. Silvestre dá no ataque. Só protege o Faraó, o El Xaraui. Emanuelson para o Boateng. Chegou sem brincadeira o Cario para fazer o corte. O jogador com passagem na seleção inglesa. Tirou a bola do Milan. Montolivo. Capitão levanta a cabeça. É o Xaraui. Tabela saiu curta. Balotelli se manda. É o Xaraui e volta. Montolivo de longe. Pé direito para o gol. Sem nenhuma preocupação para o Piracic que estava ligado. Estava na bola. E a gente revê a linda jogada. De primeira o Oscar para o Hazard. Dembabá puxa a marcação. Abre espaço para o Debruny. A gente costuma olhar para quem está com a bola. É natural. Mas quando o centroavante parte para o meio da grande área. Ele acabou matando a zaga, Tirson? Foi exatamente isso, Vilani. Você leu muito bem. Narrou muito bem. Porque o Dembabá foi um dos jogadores mais importantes nessa jogada. Porque ele entra na diagonal levando a marcação que é o zagueiro. Para abrir espaço para o Debruny ficar sozinho na ponta direita. O Oscar está impedido. Daqui a pouco, Fox Sports Show. Apresentação do Eduardo Elias. 11h15 da noite. Você confere tudo o que acontece no esporte com destaque ao Campeonato Brasileiro. O convidado deste domingo é o técnico da Seleção Sub-20, Alexandre Galo. Que fez algumas observações quanto ao comportamento da molecada que ele deseja para a Seleção Sub-20. Assunto polêmico. Certamente a gente vai abordar isso com o técnico da Seleção de Base do Brasil, Alexandre Galo. Fox Sports Show. É logo mais. É neste domingo. Silvestre com o Boateng. Acompanha a distância o Esciã. Montolivo. Pé direito, ameaça. Ele dá o tapa de lado. Boateng aparece para a tabela. Acompanha na marcação o Van Wintel. Montolivo. Jogada aberta do Capitão. Está aí mais uma vez se apresentando o Silvestre. Esse é o Emanuelson. Robinho hoje no banco de reservas. Jogou algumas partidas nesta pré-temporada. O Robinho perdeu dois pênaltis nesta pré-temporada. Para o jogo de hoje é natural que haja um rodízio entre os atletas. O Robinho fica como opção. Subiu de cabeça o Carroll. Montari fica com uma segunda bola. É do Milan. Boateng domina. Bola escapa. Melhor para o Esciã. Aí o Hazard. O Oscar se manda pelo meio. Hazard viu. A bola era para o Debruny. O recuo de cabeça é bom para o Aviat. Falava do Rooney, né? O Rooney, no ano passado, ou na temporada passada, fez 12 gols. O artilheiro da equipe foi o Van Persie. Na penúltima temporada, o Rooney fez 27 gols. O David Moyes disse que é importante a permanência do Wayne Rooney, caso ele não tenha o Van Persie. Isso foi interpretado da seguinte maneira. O Rooney não é mais a grande atração. Não é mais a primeira opção. Aí, já deu brecha. O Chelsea, reconhecidamente, fez uma proposta há algumas semanas. Deu brecha para que o jogador, de repente, tome novos ares. Para dar uma injeção de ânimo na carreira. A gente espera pelos próximos capítulos. O Rooney ainda não se pronunciou oficialmente. Ao que tudo indica, isso acontece nesta semana. Hoje, o Sunday Miro, jornal, diz que ele vai sair do Manchester United para jogar no Chelsea. Vamos ver. Falta de ataque. O Debruny acabou derrubando o De Jong. O Rooney cabe nesse ataque do Chelsea, Thirson? Eu gosto do Rooney. É um jogador realmente de finalização. Tem muita velocidade também. É um jogador que não fica só fixo lá na frente. Como um pivô, se movimenta. Eu acharia espaço no meu time sem problema nenhum. Em qualquer time. Em qualquer time. Eu colocaria ele como titular. É bom jogador o Wayne Rooney. Atacante do Manchester United e da seleção inglesa. Ah, e o Mourinho disse. Pô, mas se ele for segunda opção no Manchester United, não é muito bom para a seleção e tal. Fazendo todo um clima, de repente, para ele jogar mesmo no Chelsea. Mourinho malandro. Malandro. Sabe trabalhar, velho. Inteligente que é. Falta no Hazard. Jogo parado. Boateng acabou atropelando o jogador belga. O José Carlos Ribeiro vai conversar com Boateng. Pede um pouco mais de tranquilidade ao Boateng. A falta já foi batida. Kerrio com o Isian. Oscar dava opção atrás. Ele preferiu o Ivanovic. Agora sim o brasileiro. De primeira. Sai na boa com o Kerrio. Oscar participou bem do único gol da partida. Resultado que vai levando o Chelsea à final contra o Real Madrid. Quarta-feira, 10 da noite. Ao vivo. Fique ligado. Aqui no Fox Sports, é claro. Ó, Debruny vai brigar com o Sapata. A bola vem recuada para o Abiat. Com o pé direito, ele tira da grande área. Belcharal estava impedido. Voltando aqui ao meio campo para recomeçar a jogada na defesa. O assistente Matthew Kreitzer viu e marcou. É o Maximiliano Alegre. Teve até a sua saída especulada ao longo da temporada. Mas fez uma segunda metade de campeonato. O Milan foi o grande destaque da segunda parte da Série A. E numa arrancada espetacular conquistou a terceira vaga. A terceira colocação e consequentemente vaga na UEFA Champions League. Ainda que na fase de playoffs. Milan estreia contra o Verona no campeonato italiano. Ivanovic para o Debruny. Está aí o artilheiro da partida. Montolivo fez a marcação. Dembabá vai rápido para o arremesso. Hazard. Contra ele o Sapata. Vamos ver o Hazard. Joga com a bola colada ao pé. Debruny. De belga para belga. Passou o Hazard. Debruny não solta. Agora sim, por dentro. Não entendeu a jogada o Hazard. Ficou com o De Jong. Emanuelson. Vai puxar o Milan em velocidade. São 38 minutos do primeiro tempo. Bola esticada para o Boateng. Ivanovic no alto. Fica melhor para ele de frente para a bola. E o Milan retoma. Retoma para a Série com o Debruny. Torneio de pré-temporada. Semifinal. Vale vaga na decisão de quarta-feira. 10 horas da noite. Horário de Brasília. Bola enfiada para o Dembabá. Protege contra o Sapata. Aí o Hazard. Um pouco mais atrás do Van Winkle. Esse aí é o Debruny. Pé direito. Não bate. Montolivo vai para a marcação em cima dele. Oscar. Domina já girando. Sapata na captura dele. Antonini um pouco mais à distância. Oscar. Não cruza. Só especula. Só ameaça. De novo. Cai pelo meio. Van Winkle volta. Aí de pé em pé. Recomeça atrás o Chelsea. Com mais tranquilidade. Ivanovic. O Bertrand com o Van Winkle. Mais uma vez o holandês. Atravessa a bola do outro lado. Desce o Aspilicueta. O Espanhol devolve para o meio. Esse é. Só trocando passos. O Milan se posiciona. Observa tudo isso. Meio que a distância não dá o bote. Reta final da primeira etapa, Tirson. Você vê que a posse de bola, né? O Chelsea consegue controlar um pouco mais, né? Não tem pressa para atacar também. Você vê que a bola lá na ponta esquerda, na linha de fundo. O time estava com a posse de bola. Voltou na parte defensiva para ficar mantendo a posse de bola. O Milan não. O Milan já tenta agredir e furar o bloqueio de qualquer maneira. Bertrand. Subiu de cabeça. Está aí o Hazard. Tenta puxar o contra-ataque para o Chelsea. O Chelsea bateu a Internacional. E o Milan bateu Valencia. Assim as duas equipes já chegaram até a semifinal do torneio internacional. A Copa Internacional dos Campeões. Curioso é que a partida entre Milan e Valencia, foi na Espanha. A exceção da maioria dos outros jogos é disputada nos Estados Unidos. Estádio MetLife. Aí sim, na região metropolitana de Nova Iorque. Bola rolando para a Chelsea 1, Milan 0. E sim a volta. Carroll com o Ivanovich. Ivanovich lá na frente com o Oscar. Falta nele. Chegou atrasado. E vem cartão, né? O senhor Ribeiro não alivia. Cartão para o Antonini. Foi para tanto, Atirson? Chegou de carrinho. Ele deu um carrinho. Na hora que o Oscar tinha feito o domínio da bola, ele acaba atingindo a perna do Oscar, né? E eu achei que foi perigoso, né? Sempre o carrinho de frente da forma que o Antonini deu o carrinho. É sempre perigoso. Então foi bem aplicado o Castorce. Esse é... Pé direito na bola. Faz ela chegar até o Vaspiricueta. Aí o Dembabá. Emanuelson vai puxar o contra-ataque para o Milan. Muntari. Muntari levanta a cabeça. Abre. É o Charaui. Balotelli está aberto. A bola é para ele. Kerrio na marcação. Bola cruzada. Bertrand de cabeça atira. O rebote do Montolivo. É o Charaui. Protege. Só cerca. Volta a bola para o De Jong. Aí sim. O passo para o Antonini. Pé direito na bola. Cruzamento. Vem muito forte. Balotelli acredita. E toca o Vaspiricueta. Agora não sei não se o Vaspiricueta já não estava fora do campo. É o que reclama o Piracicic. Esse é o papo dos jogadores do Chelsea. O árbitro deu o escanteio já batido. Balotelli contra o De Bruny. Acaba puxando o Belga fazendo a falta. É marrento. É, sei lá, mascarado. Mas sabe fazer gol. Foram 12 gols em 13 jogos desde que chegou ao Milan no campeonato italiano. É um jogo de muita personalidade, né? Realmente ele é diferenciado. Quando o cara é marrento e bom, a gente fala que é personalidade. Quando o cara é marrento e ruim, a gente fala que é mascarado, Atilson. É mais ou menos por aí. Faz sentido, né? Azar desce. Oscar devolveu. A tabela não sai. Tirou o sapata. Oscar esperto. Tira a bola. O Emanuelson fica ainda assim com ela. Desce o Milan. É o Xaraui. De calcahar. Montari passa. Acompanha o Kerrio. Montari segura. O Kerrio pediu a falta sem bola. E o árbitro deu a falta do Kerrio. É o Montari parece ter sido chutado por baixo, sem bola. E ficou na bronca com o árbitro José Carlos Ribeiro. Que deu só o arremesso. Balotelli contra o Essian. Contra dois jogadores, Balotelli ainda descola. Arremesso para o Milan. 1 a 0 para o Chelsea. De Bruni fez. E por enquanto foi só. Torneio Internacional dos Campeões dos Estados Unidos. Só no Fox Sports. Milan e Chelsea. Clássico Internacional. Para a gente seguir no Domingão numa boa. Daqui a pouco vem o Fox Sports Show com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E toda a repercussão que é que mudou na tabela. Os clássicos do final de semana. Gols. Muitos gols. Eduardo Elias vem aí com todo o nosso time de comentaristas. E o convidado da noite, Alexandre Galo, técnico da Seleção Sub-20. Vamos conhecer um pouco mais em detalhes o trabalho do Galo com os garotos do Brasil. Montolivo lá na frente. Antonini domina. Bola escapa. Acompanha o Van Wintel só para ficar com o tiro de meta. Valeu a proteção do holandês de 9 milhões de euros. Como é que ele está indo no jogo? É novidade no Chelsea, Aikirson. Eu estou gostando. É um bom jogador. Se movimenta bem. Protegendo muito bem, né? Principalmente ali naquele setor de meio campo. É um jogador que faz bem a leitura do jogo. Evita dar o bote em cima do adversário. Sempre controlando. E dando espaço para que o adversário pense. Mas sempre controlando o momento certo de atacar na marcação. Eu estou gostando realmente do posicionamento dele, principalmente. Nesta quarta-feira, fique ligado no Fox Sports Copa Suruga. Sete horas da manhã da quarta-feira. Kashima Anglers e São Paulo, que já está no Japão. O Rivero apita. Final do primeiro tempo com gol desse Belga. Olá, voltamos com o Central Fox de primeira. Vão ser definidos agora os mandantes dos confrontos das oitavas de final da Copa Perdigão do Brasil. E nós vamos ao vivo, direto para a Barra da Tizuca, no Rio de Janeiro, onde acontece o sorteio e onde está o repórter Vitorino Sherman. Boa tarde, Vitorino. Eu imagino que a expectativa agora para esse próximo sorteio é quem vai fazer o segundo jogo em casa. Acredito que essa seja a preferência dos clubes. Definir o confronto, o segundo jogo decisivo, jogando em casa com o apoio da torcida. Boa tarde, Vitorino. Grande menino, tudo bem? É claro, o CSI abre uma vantagem. Vai começar nesse momento o sorteio, que será um sorteio guiado. Está sendo explicado agora pelo diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio. O artigo 14 do Regulamento Geral das Competições, o nosso RGC... Ah, o Regulamento Específico da Copa do Brasil. Perdão. Obrigado, Manuel. O Regulamento Específico da Copa do Brasil estabelece que, em primeira e segunda fases, o mando de campo é, exemplo, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo é o melhor ranking, não é? Nacional. Não é isso? Flamengo jogaria a segunda partida em casa. Como não é segunda fase, primeira e segunda, já é terceira, quarta, acabou a regalia do ranking. Então vai direto para o sorteio. Normalmente, o que é o sorteio? Tipo um cara ou coroa. Se der cara é Flamengo, se der coroa é Cruzeiro. Mas aqui, nós temos o interesse tático, estratégico, de fazer casamentos de situações que nada depõe contra o sorteio. Continua sendo a mesma lei das probabilidades, cara ou coroa. Virgílio Elísio, diretor de competições da CBF, está explicando de que forma será feito. Os critérios desse sorteio serão um sorteio guiado, dividido em quatro partes. Admitindo que o Vasco quisesse jogar, mesmo que não fosse Maracaná, fosse São Januário, é uma questão de logística. Porque você imagina que dois clubes, por exemplo, de uma só cidade, fossem jogados no mesmo dia, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, não haveria estádio. Ainda que estádios diferentes, naquele meio de semana, o outro está jogando fora. Então, do ponto de vista de probabilidade, é exatamente a mesma. Agora, se fizer sorteio separado, não dá para fechar. Então, nós casamos o sorteio. Com isso, conforme está nesse documento... Teremos daqui a pouco o sorteio dos mandos, nas oitavas de final da Copa do Brasil, você acompanhando ao vivo aqui no Central Fox. Coríntios, no Verdense, Atlético Paranaense, Palmeiras, já acoplados. Esse aqui é o casamento. Então, repare, Coríntios está de um lado, Palmeiras está de outro. Se eu quiser, posso inverter. Dá no mesmo. A chance estatística e probabilística é exatamente igual. Então, no sorteio número 1, Manuel vai retirar... Agora não. Vai retirar uma bola. Só tem ali bola 1 e 2. Tanto que depois do sorteio, ele é obrigado a abrir a outra bola para mostrar que é 2. Então, tem 1 e 2. Se der bola 1, conforme está aí no papel, o sorteio 1 com bola 1, significa que o mandante é o clube que está à esquerda, não é isso? Pedro, na primeira coluna. Se der bola 1, é Corinthians em casa na primeira data e Atlético Paranaense em casa na primeira data. Consequentemente, os outros dois são visitantes. Corinthians vai pegar o Luverdense, Atlético Paranaense e o Palmeiras. O sorteio do sorteio 1, apenas. Claro que com a enorme perda, nós substituímos as moças de de manhã pelo meu amigo Manuel Flores, mas nem todos, nem todo é possível se realizar como a gente quer. De bola 2. De bola 2 significa que os jogos serão lidos como Luverdense versus Corinthians e Palmeiras versus Atlético Paranaense. Então, Bruno, seu clube joga a primeira partida. Luverdense e Corinthians, Palmeiras e Atlético Paranaense. Isso é um problema do Luverdense para receber o Corinthians. Os dirigentes estão estudando a melhor forma de fazer isso, algum plano B, porque o estádio do Luverdense tem capacidade para apenas 4 mil pessoas. Bem claro. Ok? Vamos para o sorteio número 2. Luverdense e Corinthians, portanto, no dia 21, e Palmeiras e Atlético Paranaense. O equivalente à coluna 1 é Grêmio como mandante. Sempre que nós falamos como mandante, estamos falando da primeira data. Grêmio como mandante e Salgueiro, que é uma grata revelação vindo do Nordeste, como mandante. Se der bola 2, vai para Santos Internacional. Santos Internacional. Então, lê-se Santos versus Grêmio e Inter versus Salgueiro neste jogo. Agora, o sorteio número 3. Mantida a regra. Santos e Grêmio, Internacional e Salgueiro. Primeiro jogo. Agora vai ser o sorteio número 3. Portanto, é bem simples. E o casamento é indispensável para tornar racional o outro dos estados. Sorteio número 3, Fluminense, Goiás e Nacional e Volta. Agora o sorteio número 3, confirmando Fluminense e Nacional na posição 1. Posição 1. Então, Marcelo Penha, Fluminense em casa contra Goiás. E Nacional do Amazonas contra o Vasco da Galha. O Amazonas contra o Vasco. Primeiro jogo. Finalmente. Mostrou a outra. Sim. Ok, ótimo. Último sorteio. O sorteio 4. Com 1 para Atlético Mineiro e Flamengo. A representação do Flamengo está bem atenta na sua frente, verificando tudo. Sotação 2. Botafogo. Botafogo. E Atlético Mineiro. E Cruzeiro e Flamengo. E faz a segunda, não é? Em casa. Era isso mesmo que você queria, presidente? Segunda em casa? Tanto faz, né? Se me põe, não tem escolha. Está certo. Senhores, salvo a necessidade de alguma informação, portanto, estão definidos os grupos e também estão definidos os mandos de campo. Luverdense e Corinthians, primeira partida, o Corinthians joga fora, Santos e Grêmio, Internacional e Salgueiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, Fluminense e Goiás, Nacional do Amazonas e Vasco. Botafogo fazendo o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro e o Cruzeiro fazendo o primeiro jogo em Minas Gerais contra o Flamengo. Vitorino, Vitorino, houve aí uma preocupação para a gente não ter dois jogos na mesma cidade, né? Isso também foi determinante aí na hora da escolha, né? É claro, por uma questão de logística, né, Vinícius? Uma questão de logística, a CBF tomou cuidado junto com os clubes para que não acontecesse nenhum imprevisto em relação a essa logística. Existem lugares aí que não comportam dois jogos desse porte, oitava final da Copa do Brasil, numa mesma cidade, no mesmo dia. O Rio de Janeiro, por exemplo, hoje é um caso como esse. Portanto, houve essa preocupação, por isso foi um sorteio guiado e esse sorteio guiado acabou caindo assim. Luverdense contra o Corinthians, Santos contra o Grêmio, o primeiro sempre é o mandante, Internacional e Salgueiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, Fluminense e Goiás, Nacional e Vasco, Botafogo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo. Deveremos ficar atentos em relação ao Luverdense e a questão contra o Corinthians no local do manto de campo, porque existe a possibilidade dessa partida ser transferida para outro estado. Não pode ser na região sudeste, por razões óbvias, mas poderia ser realizado em outro estado. Ele pode dizer que o Corinthians levou aí uma vantagem nesse sorteio, de uma forma geral, Vitorino, porque pegou um adversário teoricamente mais fácil e faz o segundo e decisivo jogo em casa, né, em São Paulo. Ah, não há nenhuma dúvida disso. O Corinthians, com a força que tem, por mais que o estádio, se ele for jogar lá no estádio Luverdense, por mais que seja um estádio acanhado, com dimensões menores, enfim, com uma estrutura não condizente ao que o Corinthians está acostumado, mas sem sombra de dúvida, tecnicamente não há termos de comparação. O Corinthians aí já sai na frente, sem sombra de dúvida. E nessa situação vai ser... E um detalhe interessante, só lembrando, a competição vai até novembro, vai acontecer paralelamente ao Campeonato Brasileiro, mas aí é uma diferença bem legal. Teremos aí o mata-mata, muitos torcedores têm saudades desse critério do mata-mata, que é bastante emocionante. Teremos o mata-mata e na Copa do Brasil temos gol qualificado até a final. Na Libertadores não temos o gol qualificado na final. Na Copa do Brasil isso vale até a partida, até a finalícia. Em relação aos clubes do Rio de Janeiro, são quatro representantes, a gente pode dizer que ali em cima da chave, o Fluminense vai jogar a primeira partida fora de casa, você pode confirmar aí, né? Nesse caso... O Fluminense joga a primeira partida em casa contra o Goiás, o Botafogo joga a primeira em casa contra o Atlético Mineiro, e o Cruzeiro joga, e o Flamengo joga a primeira fora lá em Minas Gerais. Uma vantagem aí que eu vejo... Vejo uma vantagem por baixo. É, sem sombra de dúvida. Mas você pode observar que a gente pode ter, nas quartas, duelos regionais. Atlético Mineiro e Cruzeiro, imagina. Vasco e Fluminense, poderíamos ter Vasco e Fluminense também. Poderíamos ter Flamengo e Botafogo. E aí não seria mais regional, Palmeiras e Internacional, quem sabe. Santos e Corinthians, enfim. Teremos emoção garantida, promessa de muitas emoções aqui nessa Copa do Brasil. Olha, geralmente na Copa do Brasil, historicamente, a gente vê muitos clubes surpreendendo, né? A gente tem, ao longo da história, campeões que não eram esperados, como em 2004. O Santo André foi campeão, em 2005 o Paulista, superando o Fluminense. Quem seria o candidato a azarão esse ano, hein, Vitoriano? Olha, rapaz, eu acho assim, a gente já presenciou Santo André, Paulista, algumas zebras que entraram para a história do futebol brasileiro. Mas, eu acho, particularmente, quando se trata de duas partidas, a zebra fica mais difícil de acontecer, né? Porque um mau resultado num dia, um mau dia numa partida, por exemplo, pode ser consertado na semana seguinte. Agora, a gente tem aí o Luverdense, que é um clube que começou em 2004, não acredito que vai fazer, vai pregar sustos no Corinthians. O Salgueiro de Pernambuco contra o Internacional, eu não acredito, muito pouco provável. É isso. E o Nacional do Amazonas contra o Vasco, que eu também não acredito, embora o Vasco, o Vasco apresentou uma melhora muito grande nas últimas três semanas, um mês, no último mês. Mas eu não acredito que possa tropeçar no Nacional do Amazonas. Agora, futebol, você sabe como é que é, né? Vai que acontece. Vai que um mau dia, um clube desse de grandes, acaba se complicando. Em relação, a gente tem esse gol qualificado, num jogo fora de casa, se complica e depois não consegue reverter. Copa do Brasil, a gente tem exemplos que confirmam essa fama aí da competição de pregar peças em clubes considerados tradicionais. É, Vitorino, tá aí o sorteio ao vivo no Central Fox. De primeira, a gente acompanhando o sorteio da Copa Perdigão do Brasil, que também tem transmissão de jogos ao vivo aqui no Fox Sports. E mais cedo, quando teve o sorteio que definiu os confrontos, o Vitorino Sherman chegou a conversar com alguns dirigentes. Pegou a reação deles, pegou a opinião dos dirigentes que estão envolvidos na Copa Perdigão do Brasil. Vamos ouvir alguns deles. O Atlético Paranaense é um grande adversário. Vão ser dois grandes jogos. Como todos esses na Copa do Brasil, acho que esse novo sistema foi muito legal. Mostra muita competitividade e realmente os times vão precisar estar muito preparados para enfrentar todas as situações. É o maior clássico do estado e se ele acontecer na próxima etapa, o Cruzeiro se classificar contra o Flamengo e o Atlético contra o Botafogo, podemos ter certeza de casa cheia, a cidade vai parar, vai ser um dos grandes jogos do futebol brasileiro. Agora, temos uma etapa difícil para passar, que é o Flamengo e assim como o Atlético Mineiro tem o Botafogo. Foi ótimo, o Cruzeiro é uma grande equipe e às vezes é importante você jogar com um time forte porque você entra ligado no jogo. E o Mineirão é um excelente estádio, então estamos animados, acho que vamos fazer dois belos jogos com o Cruzeiro. Nós não queríamos, de fato, era pegar logo o clássico do primeiro, né, ou o Botafogo. Agora, o Goiás é uma grande equipe, nós já jogamos pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, conseguimos uma vitória difícil, né. Mas não tinha muito o que escolher, até mesmo os clubes que são considerados de outras divisões, já plantaram zebras e tradicionalmente na Copa do Brasil existe a zebra, né. Vários jogaços, vários confrontos que vão ter muita emoção aqui na tela do Fox Sports e o Central Fox de primeira acompanhou desde cedo todo o sorteio ao vivo. A gente vai conferir aqui como ficaram os confrontos das oitavas de final, a gente tem ali no telão. Luberdense e Corinthians, Santos e Grêmio, Internacional e Salgueiro de Pernambuco, Palmeiras e Atlético Paranaense, Fluminense e Goiás aqui do outro lado, Fluminense e Goiás, a Nacional e Vasco, Botafogo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, grandes clássicos do futebol brasileiro. A gente vai voltar lá para o hotel na Barra da Tijuca, onde está o repórter Vitorino Schermão. Vitorino, já tem aí um convidado. Vitorino, com você? Felipe, estou aqui ao lado do Antônio Lopes, diretor do Atlético Paranaense, que vai analisar aqui esse chaveamento e se foi bom jogar a segunda partida em casa. É, eu acho que foi bom. Foi bom a segunda em casa. Eu gosto sempre, já disputei algumas, como treinador, já disputei algumas Copas do Brasil, né? E eu sempre gostei. E a única vez que eu consegui colaborar para a conquista de um título com o Internacional, em 92, a primeira partida nós jogamos fora contra o Fluminense, nas Laranjeiras naquela época, perdemos 2x1 e ganhamos a segunda em casa de 1x0 e fomos campeões. Então, eu prefiro sempre, né? Se tivesse que escolher, eu preferiria isso que acabou acontecendo no sorteio, né? O Atlético vai jogar contra o Palmeiras, a primeira fora e a segunda em casa. Para o Atlético Paranaense, qual é o tamanho da Copa do Brasil? O que é que ela representa? Representa muito, né? Representa muito porque o Atlético nunca venceu uma Copa do Brasil. Será, no caso de nós vencermos, né? Um título inédito, é muito importante. E aquele caminho para Libertadores também, né? Já estará com uma vaga garantida na Libertadores. Muito obrigado, Lopes. Deixa eu conversar aqui também com o Valim Vasconcelos. Ô, Valim, a gente conversou aqui no início da manhã e você foi almoçar com o Brunório. E aí começaram as especulações. O Valim está trazendo o Valdívia, está sendo conversado entre o almoço e a sobremesa. Tem isso? O Valdívia vem para o Flamengo, Valim? Não, não vem. Se é um ídolo, torcedor do Palmeiras, não tem nem conversa. Assim como se o Palmeiras quisesse tirar o Elias, enfim, do Flamengo, não teria nem conversa. Então, a gente conversou sobre outros assuntos. O Flamengo e o Palmeiras, tanto o presidente Eduardo quanto o presidente Paulo Nobre, e as diretorias têm o mesmo objetivo de profissionalização, de seriedade, enfim. Então, o que eu falei com o Brunório é que a gente precisava ter, estar mais junto. Flamengo e Palmeiras fora de campo. Dentro de campo é outra história, mas fora de campo a gente tinha que estar mais junto, assim como com outros clubes, porque a gente consegue construir um futebol brasileiro melhor para todo mundo, que acho que é o nosso objetivo. Então, a conversa foi em relação a isso. Marcamos uma ida, eu e o presidente Eduardo, a São Paulo, ou na semana que vem ou na outra, para sentar com o presidente Paulo Nobre e com o Bruno Nobre, para a gente ter algumas ações que a gente gostaria de fazer junto. Então, a gente quer combinar, ouvir, para a gente poder, Flamengo e Palmeiras, atuarem junto, fora de campo. E causou de especulação isso aqui? Agora, vamos lá. Cruzeiro e Flamengo, a primeira partida em Minas Gerais. Para o Flamengo, foi melhor? Olha, eu considero tanto o Mineirão quanto, se for Maracanã ou Brasília, campos neutros, né? A torcida do Flamengo tem no Brasil inteiro. Então, acho que é meio que indiferente, os times são de qualidade. Acho que jogar a segunda fora vai ajudar o Flamengo? Talvez, mas o time do Cruzeiro é muito qualificado, joga em qualquer lugar. Então, assim como o time do Flamengo. Então, acho que é um jogo parelho. Se fosse o segundo jogo no Mineirão também, não viria problema nenhum. Acho que vai ser difícil de qualquer maneira. A torcida pode esperar alguma novidade até a estreia da Copa do Brasil? Adianta para a gente aqui, Valir? Pode. André Santos e Chicão vão jogar na Copa do Brasil. Tem alguma coisa por vir aí? Não, dificilmente. Dificilmente. As posições que o Mano gostaria de ter, não tem mais ninguém disponível. Legal. Obrigado, Valir. Obrigado, um abraço. Pois é, os dirigentes lentamente foram saindo aqui. Temos agora o local onde foi escolhido no hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro já vazio. A Copa do Brasil está pronta, as oitavas de final definidas. Teremos aí grandes confrontos, todos eles já definidos e divulgados. Muito obrigado, Vitorino. O Germão acompanhou desde cedo aí todo o sorteio ao vivo para o Fox de primeira. Os confrontos definidos das oitavas de final da Copa Perdigão do Brasil. Competição que você vai acompanhar aqui no Fox Esportes, hein? E a gente confirma aqui os confrontos, como é que ficaram. Luverdense e Corinthians. Aí o Corinthians, grande favorito para esse confronto. Depois tem Santos em Grêmio, um jogo de duas grandes equipes aí. Já não tem muito favorito, não. São dois grandes times do futebol brasileiro. Internacional e Salgueiro. Olha a supremacia do Internacional por toda a história, por o elenco que tem. Palmeiras e Atlético Paranense. Também vejo muito equilíbrio nesse jogo. Fluminense e Goiás, Nacional e Vasco. Pode pintar aí na fase seguinte um clássico carioca entre Fluminense e Vasco. Depois, jogos que realmente são difíceis da gente fazer uma previsão, hein? Que jogaço, hein? Botafogo e Atlético Mineiro. Está aí o campeão da Libertadores, enfrentando o atual líder do Campeonato Brasileiro. E também mais um confronto entre Mineiro e Carioca, Cruzeiro e Flamengo. Duas equipes de grande tradição no Campeonato Brasileiro. Duas equipes de muita tradição até do futebol. Mundial vai pegar fogo essa reta final da Copa Terdigão do Brasil. Você sabe, né? Você vai acompanhar tudo aqui no Fox Sports. Central Fox de primeira fica por aqui. Você fica com o segundo tempo do confronto entre Milan e Chelsea. Tchau, tchau. Velocidade, você vê com a NASCAR. Confira os melhores pilotos da competição em busca do pódio na Spring Cup. NASCAR, etapa Watkins Land. No Percan, neste domingo, ao vivo, duas da tarde. Aqui, no Fox Sports. Torcer dá uma fome. Por isso, somos a patrocinadora oficial da Copa Perdigão do Brasil. Torcer dá uma fome. Perdigão, gol, gol. Dalia Noir, by Givenchy. Agora, introducindo-lhe. Por isso, eu sou argentino. Fox Sports. Torcemos juntos. Torcemos mais. A transmissão do campeonato argentino no Fox Sports tem o oferecimento de Honda Civic. Agora, com o motor 2.0 Flex One. Invista em segundos. Invista em minutos. Invista em dias inteiros. Cada experiência é um investimento que vai render para sempre. No que você quer investir hoje. Itaú Personalité. Só é perfeito para nós. Quando é perfeito para você. Os melhores jogadores do mundo se enfrentam em Barcelona para uma grande disputa que vai decidir quem é o melhor de todos eles. PokerStars.net Barcelona. Sexta, meia-noite e meia. Quem aí quer ver o show? Quem de vocês quer ver o espetáculo? Então não percam. Real Madrid e Chelsea. É a final da Copa Internacional dos Campeões. Nesta quarta, ao vivo, 10 da noite. E adivinha onde? Aqui, no Fox Sports. Torcemos Jogos. São várias as alterações. A gente viu ali o Moses, o Torres, o Ramírez também está aí com a camisa certa.